Ai, que frio. Ô, mozão. Mas que defunto é isso? É, eu acho que a sua mãe colocou macumba, hein? Ela odeia eu mais morro do que vivo, sabe? Sogra rabugenta. Mãe não ia fazer isso, não, filho. Prefiro uma cobra do que a sogra, viu? Tô parecendo uma bola de cristal, ô, miséria. Tá parecendo a cabeça da pomba-seira de painho, hein? Tá parecendo a ser, eu não vou nem falar nada, viu? E aquele pai feio seu, hein? Ô, velho feio. E ainda sem bundes e sem pinto, hein? E o bichinho ainda quer ser macho, hein? Eu vou mudar de sogra. Agora eu vou querer o sogra do puteiro, viu? Mas tu conversa, hein, menino? A cabeça tá parecendo a minha mamãe te mandou te dar, hein, que... Ô, ô, meu Deus do céu. E agora eu virei um galo cego, foi? Ô, painho. Até que fim. Ai. 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 Ah, quando eu ver aquela vaca da sua mãe, ela me empaca.